Olá, meu nome é Maria Fernanda, eu sou estudante do segundo ano de graduação de Educação Física na Universidade Estadual de Londrina e faço parte do Programa de Educação Tutorial de Educação Física, que é tutoriado pelo professor doutor Victor Hugo Alves e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre os transgênicos e o seu legado. E nessa apresentação eu vou falar um pouco do contexto histórico, então explicar de onde surgiu a transgênia, qual é o conceito de transgênia, falar dos transgênicos, explicar como eles são criados, falar da transgênia no Brasil, quando que os transgênicos chegou, qual foram os impactos dos transgênicos no Brasil e no final vou deixar algumas considerações e alguns materiais para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tempo. Então quando a gente fala de transgênicos, ou então qualquer modificação que envolva os seres vivos, a gente está falando de biotecnologia. E a gente tem que a biotecnologia é uma tecnologia desenvolvida a partir de conhecimentos de um monte de várias áreas da biologia com uma finalidade produtiva. E ela pode ser dividida em duas classes, sendo a biotecnologia clássica, que ela se baseia em conceitos básicos da microbiologia genética, que envolvem principalmente as transformações de moléculas. Então quando a gente fala de biotecnologia, a gente acha que é algo totalmente novo, recente, mas desde os tempos antes de Cristo, a gente já tinha biotecnologia acontecendo, que seria essa biotecnologia clássica, que está muito ligada à fermentação. Então, a produção de vinho, cerveja, as pães, poderiam ser consideradas, naquela época, feitas como biotecnologia. Nesse caso, elas se enquadrariam na biotecnologia clássica. Contudo, a biotecnologia, ela foi dos meus irmãos, ficando cada vez mais moderna. E aí chegamos na biotecnologia moderna, que ela procura a multidisciplinaridade em tecnologias e nas ciências biológicas. E o principal marco para essa biotecnologia biotecnologia moderna foi a descoberta da síntese do DNA, síntese do DNA em 1967, pelo cientista Arthur Kornberg. E a partir dessa síntese foram desenvolvidas diversas técnicas da biotecnologia. Entre elas, melhoramento genético, a criação de organismos geneticamente modificados, foi possível realizar a produção artificial e também a criação de ostrogênicas. E aqui, só para dar uma diferenciada, muitas vezes os organismos geneticamente modificados são confundidos com o transgênico. E aqui eu trouxe algumas definições para ficar um pouquinho mais claro, para durante essa apresentação os termos não serem confundidos. Então, um organismo geneticamente modificado é um ser humano que sofreu qualquer mudança artificial em seu material genético. E a mudança, ela pode ser estrutural ou então funcional. Já os transgênicos, eles são seres vivos que sofreram por uma mudança artificial também, só que em seu material genético. Então, eles receberam material genético de outra espécie. Então, a partir dessas definições, a gente pode tomar como conclusão que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Porém, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. E o primeiro transgênico foi uma planta produzida em 1983, onde cientistas cruzaram o gene de um vagalume com uma planta de tabaco. Então, dessa forma, a planta ficou fluorescente, então era possível de se enxergá-la no escuro. E aqui a gente tem um organismo que ele não tinha nenhuma, propriamente dito, nenhuma finalidade ou nenhuma melhoria funcional. Foi somente um teste, né? Contudo, os transgênicos foram evoluindo e aí a gente tem transgênicos, por exemplo, animais, que, por exemplo, é um exemplo, esse aí de Egípcio, que foi um mosquito macho criado em laboratório, que quando ele cruza, criado em laboratório, e ao cruzar com fêmeas na natureza, os filhotes resultantes não sobrevivem até a vida adulta. Então, eles bloqueiam a reprodução da espécie naquela área. Esse mosquito, esse mosquito, ele foi criado no Nordeste e foi distribuído pelo Brasil, ajudando no combate ao Aedes aegypti, no momento ali, entre mais ou menos 2014 e 2016, onde no Brasil a gente estava vivendo uma epidemia ali de dentro. E aí a gente tem os alimentos transgênicos, né? O primeiro alimento transgênico, ele foi um tomate, que foi modificado para apresentar um processo de maturação mais lento após a colheita. Ele foi aprovado pela FDA para comercialização nos Estados Unidos em 1994. Então, a FDA é um órgão nos Estados Unidos que regulamenta a distribuição de alimentos e remédios e, de acordo com a FDA, era seguro a comercialização alimentação sem nenhum problema. E esse tomate, ele foi produzido a partir da técnica de biopalística, que é uma das técnicas mais utilizadas na produção de alimentos transgênicos, visto que é uma técnica barata e que com ela você consegue o maior número de tentativas de uma vez só. Então, acaba sendo boa para as pessoas, para os cientistas. Ela não é tão precisa, mas ainda assim ela acaba sendo mais barata que outras técnicas. E, a partir disso, foram sendo criados diversos outros alimentos transgênicos. A principal empresa responsável pela criação desses alimentos é a Monsanto, uma empresa americana de grande nome mundial. E ela criou milho transgênico, soja, trigo. Em 2018, 90% das sementes transgênicas utilizadas no momento tinham sido produzidas pela Monsanto. E a Monsanto, em 1995, ali, mais ou menos onde começaram as pesquisas, envolvendo alimentos, ali para já começar... começaram a bombar essas criações. Além de liderar as pesquisas nas pesquisas, na convênios estrogênicos, o Monsanto era líder vivendo em fabricação de agrotóxicos. Então, o Andapurady, ele foi seu cargo chefe por mais de 30 anos. O Andapurady é um agrotóxico, né, um herbicida muito conhecido mundialmente e muito utilizado, muito utilizado, tanto em implantações de pequeno, médio, grande porte. E o seu princípio ativo, ele é o grifosato, ele é um componente extremamente deficiente no controle de pragas e árvores daninhas. Contudo, ele, por ser muito bom, ele é muito forte, então, a carretona maior de algumas plantas teve uma perda e atrasando a produção, né. Então, ali, os agricultores tinham uma perda, tinham um atraso para a colheita, então, acabavam perdendo também uma parte da sua colheita. Então, a Monsanto, criando... Com esse problema, eles criaram a solução. Então, a solução foram milho, a soja e o trigo RR. Então, quando a gente vê essa nomenclatura, né, embalagens de comida, embalagens de ração, milho RR, soja RR, trigo RR, está se referindo que esse milho, essa soja, esse trigo, eles são resistentes ao andar por ele. Então, foi comerciado, elas são comerciadas, né, essas sementes e também patenteadas pela Monsanto. Então, com isso, né, as contribuições que a Monsanto trouxe, né, com essas pesquisas, então, com esses alimentos transgênicos, o aumento do número de plantações foi muito maior no rendimento, o aumento no acesso ao alimento, e também maior aproveitamento da área de cultiva, como isso foi possível diminuir o número de pragas, o ciclo da safra também ficou menor e houve um abaixo no custo devido à produção em horário de escala e também contribuiu para um grande aumento no número de pesquisas. Então, ali, a partir do final da década de 90, começo dos anos 2000, começou uma grande, uma ruim das pesquisas envolvendo nessa área. No Brasil, a soja RR, ela foi aprovada em 1998, ela se tem envio, e a lei que regulamenta, né, a venda e a produção em as pesquisas é de 2085, e no Brasil, as líderes em pesquisas é a IBRAPA e a Bayer, então, sendo que a IBRAPA, ela está vinculada com o Ministério da Agricultura e a Bayer, ela é uma das representantes da mansão que estão no Brasil. Atualmente, 95% das plantações do Brasil são com sementes transgênicas, e a IBRAPA, além de produzir aqui no Brasil, ela exporta sementes para todo o mundo, para o mundo inteiro, exporta não somente sementes, exporta cientistas, pessoas pesquisas. A IBRAPA, mundialmente, é uma referência na produção de sementes transgênicas, e aqui na cidade de Londrina, né, onde eu moro, a gente tem a IBRAPA soja, que é referência no Brasil e no mundo inteiro, na pesquisa, em pesquisas envolvendo a produção de sementes de soja, também, né, melhoria na produção e no manejo. E, só contudo, a gente tem alguns impactos, né, e o principal dele é a contaminação transgênica, que ao usar, né, o Wanda Plurie ou então qualquer outro tipo de agrotóxico com a lixiviação que no Brasil é muito recorrente, recorrente, ocorre a contaminação de plantações que necessariamente não estão utilizando e não estão preparados para receber algum agrotóxico tão potente igual ao Wanda Plurie. Então, de 2010 até para cá, são recorrentes as notícias como o agrotóxico chegou nas bacias de abastecimento público, o agrotóxico matou 50 milhões de abelhas em Santa Catarina em um só mês, e agrotóxico. O Brasil está literalmente se envenenando, então, ali a partir de 2015, a gente tem uma grande luta para tentar combater esses agrotóxicos que são, não necessariamente utilizados por causa dos transgênicos, mas os transgênicos, eles têm um grande impacto e uma grande parcela nessa utilização de agrotóxicos, herbicidas e afins. No Brasil tem uma discussão muito recorrente que está ligada a embalagem de produtos onde contém na sua composição alimentos transgênicos. Então, desde 2018, produtos que tenham alimentos transgênicos e mais um processo de composição devem conter um símbolo, uma vírus em embalagem, que é aquele famoso símbolo de um T preto dentro de um triângulo amarelo. Só que assim, nos Estados Unidos, não é necessário essa identificação, já que a FDA consideram alimentos transgênicos e não transgênicos equivalentes. Então, eles consideram que, ainda que não sejam, não tenham o mesmo material genético, eles não sejam iguais, eles não possuem nenhuma diferença significativa ou algo de tipo que vai influenciar eles no alimento. Só que, contudo, não existem pesquisas, infelizmente, não existem pesquisas que afirmam isso, já que transgênicos, se a gente for considerar uma linha científica, eles são algo muito novo, tem 30, 40 anos aí, no máximo, envolvendo pesquisas e algo do tipo. E, infelizmente, a gente não consegue afirmar algo do tipo. Então, eu, particularmente, acho muito importante a identificação em embalagens, já que para saber o consumo, o que eu estou consumindo. E, em 2015, foi criado um projeto de lei no qual o símbolo não é necessário, e sim, somente os dizeres contêm transgênicos. E esse contém transgênicos, ele não necessariamente teria que estar na frente da embalagem ou algo do tipo, poderia estar bem escondido, o que eu acho um pouco perigoso, talvez, já que a gente não tem pesquisas que não afirmam que transgênicos não tragam nenhuma mão para a saúde, ou algo do tipo. Eu acho importante a população saber o que elas estão ingerindo, e saber, e fazer, e optar também, pela escolha de comer alimentos transgênicos ou não transgênicos. Então, aqui eu trouxe dois documentários, que eu acho muito legal, para poder se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, um que se chama Le Monde Selon Monsanto, que em português a gente pode traduzir como Monde Segunda Monsanto, você encontra disponível no YouTube para assistir. é um documentário um pouco mais pesado, mas é muito interessante e traz perspectivas do uso de transgênicos no mundo inteiro, na Índia, no México. Ele fala muito como as sementes transgênicas influenciaram, né, nas grandes empresas e no monopólio de sementes. Então, atual, a Monsanto, ela criou um monopólio de sementes transgênicos e, com isso, ela conseguiu manipular diversos países, assim, aumentando, né, a produção de sementes transgênicas dentro do mundo. E esse GMO ONG é um documentário um pouco mais recente. Acho que está disponível no Prime Vídeo, mas acho que você consegue encontrar em outras plataformas também para assistir. Ele é um pouco, como já disse, né, ele é mais decente, então ele é um pouco mais dinâmico. Então, é um pai que vai percorrer nos Estados Unidos com o seu filho para ensinar a ele sobre plantas transgênicas e eles vão aprendendo um pouco dos seus benefícios, dos benefícios. E uma mensagem, assim, que eu queria trazer, né, com essa apresentação é que, não falando mal dos transgênicos, eu acho que os transgênicos eles vieram com uma ideia de revolucionar, né, a alimentação no mundo, aumentando a produção e sendo, tornando um alimento mais acessível para as pessoas de baixa renda ou então para as pessoas, né, em geral. Mas eu acho que ao mexer no material genético, né, de algum ser vivo, infelizmente podem acarretar em alguma modificação e a gente não tem esse controle. E, como eu já disse, são pesquisas muito recentes. É um ser, é algo muito recente, né, na nossa vivência, na sociedade. Então, acho que não proibir o consumo, mas tomar cuidado e se puder optar por opções orgânicas, optar e também tomar cuidado, né, por... é uma indústria bem... é uma indústria bastante pesada e essa mensagem, né, que eu gostaria de deixar aqui, apresentar um pouco mais sobre a transgênia, a transgênia no Brasil, que eu acho que revolucionou, né, o mercado no Brasil e as pesquisas no Brasil. E é isso. Obrigada! Obrigada! Obrigada à Universidade Sabal de Londrina, ao Grupo PET, né, por estar disponível nesse momento para a gente estar falando de algo tão importante ao Ministério da Educação pela Bolsa. Obrigada!